Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Reminência reverendíssima, nosso metropolita Saídna da Masquinosa, meus irmãos no sacerdócio e meus irmãos em Cristo. O Evangelho de hoje nos relata a cura de duas enfermidades. Uma, a cegueira física daqueles dois homens de coração puro. E a outra, a enfermidade física e espiritual que se manifestava na mudez daquele homem sob forte influência demoníaca. Bom, no caso dos cegos, eles aparecem confessando a Cristo como Messias, pedindo-o por misericórdia, quase que entoando uma oração do coração, uma oração de Jesus, dessas que nós rezamos em nossos combusquines diariamente. E Cristo vai curá-los, diante dessa expressão de fé verdadeira. São João Crisóstomo, falando, analisando esse Evangelho, vai nos dizer que o amor de Cristo, a vontade dele de curar todos os homens, respeita uma certa proporção. E essa proporção vai ser baseada na fé daqueles que serão curados. Por isso que Cristo pergunta, Credes vós que eu possa fazer isso? E recebendo um sim como resposta, Ele os cura dizendo, Seja-vos feito segundo a vossa fé. No caso do mudo, endemoniado, nós vemos um exemplo de intercessão na prática. Ele não podia pedir por si mesmo, dado o seu estado. Então, as pessoas o levaram até Cristo e pediram por Ele. E é assim que funciona a intercessão na prática. Quando a nossa voz cessa, embarga, ela seca diante das nossas batalhas diárias, das batalhas que nós travamos diariamente, é a Mãe de Deus e os santos que vão levar a dor do nosso coração diante de Deus. E Ele sentindo a sinceridade dos nossos corações, o nosso arrependimento vai receber as nossas orações. No caso dos cegos, Ele curou pela expressão da verdadeira fé daqueles homens. Já no caso do mudo, endemoniado, trazido pelas pessoas, Ele curou para manifestar a sua misericórdia e confirmar o seu ministério como médico das almas e dos corpos. Meus irmãos, Cristo sempre cura. Sempre. Ainda que a cura possa não vir do modo como nós imaginamos ou mesmo exigimos, Ele sempre cura. Ainda que isso possa contrariar as nossas expectativas. O ancião Simeão do Mosteiro da Santíssima Trindade, em Panorama, Thessaloniki, na Grécia, um destes tantos santos contemporâneos da nossa igreja, diz que, se nós compreendermos que uma enfermidade não é um castigo, mas sim algo precioso, que pode ser usado como um catalisador da nossa fé, se nós sustentarmos essa fé, com confiança nos designos de Deus, sobretudo diante de uma enfermidade que persiste, uma enfermidade persistente. Se nós agirmos desse modo, mesmo que a cura física não venha naquele momento, nós receberemos a principal das curas, que é a cura da pessoa interior, a cura do homem interior, a cura da alma. Se nós enfrentarmos nossas enfermidades com essa fé inabalável na ressurreição em Cristo, sem dúvida, nós receberemos essa cura interior, ainda que o nosso corpo esteja perecendo da enfermidade. E se nós formos curados no futuro fisicamente, então nós seremos curados duas vezes. E essa é a verdadeira cura. São Paísos dizia que, quando o corpo é testado pela enfermidade, a alma é santificada. Esse mesmo ancião Simeão, do mosteiro da Santíssima Trindade em Panorama, diz que as enfermidades e as dores nos beneficiam muito espiritualmente, porque elas nos domam, nos levam a arrependimento. Sem elas, segundo ele, nós seríamos como bestas brutais. Portanto, é importante que nós façamos um bom uso espiritual, das nossas enfermidades, assim, como os personagens do Evangelho de hoje fizeram. Mas veja, isso acontece somente se nós entendermos a enfermidade na perspectiva de Cristo. E qual é a perspectiva de Cristo? Em tudo dai graças. Tudo é um motivo para que a glória de Deus se manifeste, seja uma enfermidade ou uma cura, ou mesmo a ausência de uma cura física. Percebam então que o ponto do Evangelho, não é tanto sobre os seres humanos terem as suas enfermidades curadas, não é tanto aqui sobre a cura dessas pessoas, mas é como nós podemos ser ajudados, pelas nossas enfermidades, a confessar a verdadeira fé em Cristo. O foco não é a enfermidade em si, mas a disposição que vai pavimentar esse nosso caminho em direção a Cristo. Bom, a grande questão agora, meus irmãos, é como conseguir agir desse modo, diante de uma enfermidade. Como nós vamos romper a barreira do nosso materialismo, do nosso imediatismo, do nosso racionalismo. porque nós lemos que Deus curou muitas pessoas, assumimos que isso seja verdade, acreditamos que Ele as curou, mas muitas vezes nós somos incapazes de assumir que Ele cura agora. isso acontece porque muitas vezes nós confinamos Cristo às páginas da Bíblia, nós confinamos Cristo às letras, nós esquecemos que Cristo não é simplesmente um personagem histórico, Ele é o Deus vivo, encarnado, Ele se faz presente na vida de cada um de nós. Agora, a pergunta que Cristo fez aos cegos, vocês acreditam que eu posso fazer isso? É feita a todos nós no presente, porque Ele se faz presente agora, e assim será até o fim dos séculos. Meus irmãos, é muito importante que nós entendamos que não fazemos parte de uma tradição morta, de uma religião exótica. Nós somos parte do corpo místico de Cristo, nós comungamos da eternidade através dEle. Por isso é importante repetir sempre, entender que Cristo não é simplesmente um personagem histórico, que fez maravilhas alguns milênios atrás. Não, Ele é uma pessoa viva, dinâmica, divina e eterna. Infelizmente, muitos pensam no cristianismo como uma instituição cultural, social, que deve fornecer parâmetros puramente morais aos homens. Erguem o cristianismo social, se iludem com o que é transitório e meramente humano, mas se esquecem que o tempo sepulta tudo. O cronos devora tudo. Todos os reis e imperadores foram erguidos e sepultados na história, justa ou injustamente. Nenhuma instituição humana se perpetua. O que permanece e é eterno é a capacidade de cura da ortodoxia. Ortodoxia é cura, porque o cabeça da nossa igreja é Cristo, o Deus homem, que é o supremo médico das almas e dos corpos. Eu encerro dizendo a vocês, meus irmãos, que diante da dor, da enfermidade, procurem a Cristo como uma pessoa viva, assim como aqueles cegos procuraram. Não murmurando, mas confessando a Cristo. Sedentos de cura, sim, mas confessando a verdadeira fé. Muitos se curam pela graça de Deus, fisicamente, de uma enfermidade física, mas permanecem doentes na alma. Muitos recebem uma doença grave como uma oportunidade de arrependimento e a perdem, a desperdição. Nós não podemos agir desse modo. Não podemos desperdiçar os frutos espirituais, que essas situações que são complicadas, sim, é verdade, mas geram muitos frutos espirituais para nós. Não podemos desperdiçar isso. Mas nós somente conseguiremos ter uma atitude correta, diante de nossas dores ou enfermidades, se nós procurarmos, repito, a Cristo como uma pessoa viva, que está presente aqui e agora e permanecerá junto de nós até o fim dos séculos pela eternidade. Uma pessoa divina, cuja presença é experimentada em todo o seu esplendor na ortodoxia. E assim, como uma pessoa viva, Ele há de nos curar. como curou todos aqueles que Ele tocou com suas mãos divinas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.